Eu acho que assim, é legal as pessoas entenderem o que que... Porque quando a gente fala a palavra hacker, né, todo mundo tem medo. Falar, ah, hacker é uma pessoa do mal, ele veio aqui pra fazer coisas horríveis. Isso não é verdade. Roubar dados, né? Nós vamos encontrar criminosos em todas as áreas. A gente vai ter, encontrar médico criminoso, a gente vai encontrar jornalista criminoso, a gente vai encontrar, enfim, empresário criminoso, a gente vai encontrar também os hackers que são do mal, criminosos, e os hackers que são do bem. E é legal a gente, né, explorar mais esse assunto pra gente poder desmistificar tudo isso. Porque quando a gente fala, o que que são os hackers do bem? São pessoas que têm muita habilidade em tecnologia, que é o caso do Bruno, mas ele não vai usar a habilidade que ele tem em tecnologia pra tirar proveito, né, no sentido de, ah, eu vou querer fazer, cometer algum crime. Não, ele vai te mostrar, olha, você tem essa vulnerabilidade, você precisa corrigir essa vulnerabilidade. Os hackers éticos encontram, o hacker vai encontrar uma vulnerabilidade. E aquele que é ético, ele vai chegar pra empresa, pras pessoas, ou pras agências governamentais e vai te dizer, ó, você tem aqui uma vulnerabilidade, e você precisa trabalhar isso, corrigir isso, porque você tá colocando milhares de pessoas, elas estão sendo expostas. Então, o trabalho do hacker ético é esse. É lógico que a gente tem vários níveis de hackers, né, e a gente tem o hacker ativista. Quem são os hackers ativistas? A gente pode trazer os anônimos, o Sakura Samurai, que o que que eles... O pessoal do anônimos ou não? Eles são, um dos anônimos, ele vai depois pro Sakura Samurai, que é o Kirtaner, que é um canadense. O anônimos, o foco dele era o ativismo, né, porque ele queria mais transparência, né, principalmente nas questões e nas funções governamentais. O que que eles estão fazendo com os nossos dados? Eu acho que era uma ideia, uma filosofia que diversas pessoas com conhecimento de hacking compartilhavam e faziam protestos digitais, né, com essa ideia, no caso. É o hacktivismo, né, que se... É o hacktivismo. A gente vai... Tem um que também... Tem uns canais digitais pra expressar, né? O Aronis Watts, ele não foi anônimos, mas ele foi muito importante, tem até um documentário sobre ele, se o Lenin quiser colocar aí na tela, pras pessoas é muito bom, que é o The Internet Boy, que é o garoto da internet. Ele vai acabar cometendo... Infelizmente, ele vai tirar a vida dele. Por quê? Porque ele vai receber uma avalanche de ações do governo americano que, assim, ele não tem condição financeira de ir contra aquilo. Ele não tem dinheiro e aquela avalanche vai destruir a família dele. Então ele vai chegar num momento de desespero e ele acaba cometendo o auto-extermínio. Mas ele foi muito importante, ele é um marco muito grande, porque o que que ele começa, né? Ele queria que aquela quantidade de informações, de pesquisas, que inclusive eram bancadas com dinheiro americano nos Estados Unidos, fossem de livre acesso. Que as pessoas tivessem acesso à informação. E o que que o outro lado fazia? Cobrava por aquela informação. Então a informação ficava só na mão de quem tinha dinheiro. Ele é responsável por um... Um site que se chama Pacer, nos Estados Unidos, onde todas as ações, elas estão ali de livre acesso. Então você pode acessar aquilo tudo. Ele foi o cara que trabalhou o SOPA nos Estados Unidos, que exatamente... A gente ia nos Estados Unidos, você ia ter essa lei aonde ia endurecer a questão dos direitos autorais. Esse quem é, Aline? Esse é o Alan Schwartz. Desculpa, Alan Schwartz. Ele é o rapaz que... Um gênio, um hacker, um gênio. E ele vai tirar a vida dele. Novinho? Super novo. Super novo. E ele comete um erro. Porque o que que ele faz? Ele vai usar o sistema da universidade pra fazer esse hackeamento. E aí ele vai ter cometido um crime federal. E ali, como, enfim, as agências governamentais já estavam muito em cima dele, porque ele era um ativista muito pesado, principalmente contra essas leis muito rígidas em relação a direitos autorais, em relação a você ter direito, né, a uso desses materiais, principalmente porque ele falou, olha, mas essa pesquisa, ela foi feita com dinheiro público. Então isso tem que ser, né, difundido pra todo mundo. Por que que só quem tem dinheiro pode ter acesso àquilo? Então ele é uma pessoa muito importante. E eu vou te dizer, a minha paixão toda pelo universo da tecnologia começou conhecendo a história dele. E outra história que eu amo de paixão, que é do Alan Turing, que é o cara que decifrou os códigos nazistas, né, que é um gênio. Ele jogou na imitação, né, um filme. Exatamente, com o Benedict Cumberbatch. E ele vai... Ele é uma das pessoas que, enfim, ele é maravilhoso. Então, quando eu conheço a história dele, já tinha muita paixão pelo Alan Turing, eu falei, gente, eu preciso conhecer todos esses hackers. Eu falei, eu quero conhecê-los. Inclusive, pra gente tirar essa ideia errada de que o hacker é uma pessoa do mal. É lógico que existe os do mal, muitos. A gente até vai trazer alguns aqui mais pra frente pra falar deles. Tem os que estão presos, tem, enfim, hackers que cometem crimes horríveis. Eles vão tirar proveito. Tem o caso também do Snowden, aquele vazamento grande, né? Exatamente. Mas o Snowden, ele vai entrar na área do ativismo. É. Porque ele quer... Na verdade, os ativistas, eles querem mais transparência. E eles dizem que os nossos governos não são transparentes. E não são mesmo, né? E aí ele pega e expõe. Só que ele tá expondo, na verdade, informação que é sigilosa. É, assim, eles andam ali numa... Numa linha tênue, né? Complicada, né? Expondo a vigilância, porém a vigilância que... Tem esse discurso que sempre entra, né? É, e assim... Mas muitos, que inclusive foram presos, hoje trabalham no... Para o governo americano. Porque o que que o... Isso é muito inteligente. Eu falo, pô, esse cara tem todas as habilidades do mundo. Ele é muito bom. Então vamos trazer ele pro nosso lado, pra ele trabalhar. Ou você mostra a cadeia ou você trabalha pra gente. Exatamente. E muitos acabaram hoje trabalhando pra FBI, pra CIA, pra outras agências governamentais americanas, inclusive em outros países. E aí nós temos os éticos, que é o caso do Bruno, que vai estudar muito tecnologia. Ele vai conhecer as vulnerabilidades como ninguém. Mas o que é mais legal no Bruno, e eu conheço o Bruno já há bastante tempo, eu posso falar isso, é que ele tá muito preocupado em ajudar a sociedade. Então, ele viu ali um problema muito grande, principalmente quando a gente fala de geracional, né? Então a tecnologia tá aqui pra todo mundo, ela tá difundida pra todo mundo. Mas, você tem os nativos, que já nascem com o dedinho, antes de falar ele já mexe no celular. Mas você tem as pessoas mais velhas, que sofrem golpes, e... Sai clicando em tudo quanto é lindo. Exatamente. E ele foi vendo, né, a dor de cada uma dessas pessoas. E o que que ele fez? Ele viu nisso ali, uma oportunidade de ajudar, e desenvolver ferramentas. E hoje, muitas ferramentas, que nós usamos, em investigação, são criadas pelo Bruno. Este é o Bruno Fraga. Eu vou fazer uma pergunta pra ele, mas antes que ele indicar, uma série e um filme, né? A série é o Mr. Robot, que... Maravilhosa. O que a gente tava falando aqui antes, que é muito legal também, de um hacker ativista, né? Uhum. E o outro é um filme que... Artific Girl, não sei se eu falei das outras vezes aí, é um filme muito legal, que é um gênio também, um hacker, e ele começa... Ele cria uma... Uma garota virtual, né? De inteligência artificial. De inteligência artificial, pra entrar em grupos e pegar pedófilos, né? Ela se passa por uma menina mesmo, ela vai aprendendo cada vez mais com isso daí e vai prendendo os caras, entendeu? Até que ela chega numa... Numa total consciência que ela vira uma pessoa mesmo, com vontades e tudo mais, e até, dando um pouco de spoiler, ela vai cobrar isso dele. Você não sabe... Você me fez passar durante todo esse tempo. Os traumas que eu passei, né? E eu queria perguntar pra você, Bruno, o lance de... Você não precisa tá do lado errado um tempo pra aprender, pra... Você não tem que quebrar umas... Entrar em alguns bancos e algumas coisas, não pra fazer coisa errada, mas pelo menos pra se testar, pra aprender e depois você usa isso daí pro bem? A gente brinca que muitas vezes a curiosidade é usar do crime, né? É. Só de entrar e não fazer nada você já cometeu um crime. Se alguém souber que você entrou, talvez... Se alguém descobrir... O problema é quando você faz algo, né? Por exemplo? Quando você causa algo ruim com um acesso que teve durante um estudo, por exemplo. Entendi. Acho que isso é um ponto bem importante. Uma coisa... Um exemplo. Grandes empresas hoje possuem programas que você reporta a falha pra elas, você encontra uma falha. Então elas, inclusive, permitem que você caça e falha no sistema delas. E que você reporte as falhas e elas te recompensam por isso. Então... Tem um tipo de prêmio em grana, assim? É, um bounty que se fala, bug bounty, né? Caçar recompensa no sistema de tecnologia. Mas eu acredito que a grande questão é essa, uma coisa é encontrar uma falha e reportar. até porque hoje as falhas que você fala em tecnologia é falha, assim, quando você tem o conhecimento, né? Abra um site, a URL ali expõe um dado. É bater o olho, sabe? Sei. Até esse dia eu fui assinar um plano de internet e a... a Telefônica mandou um print, né? A vendedora do painel com os planos disponíveis pra instalação no prédio. E a hora que eu olhei em cima no navegador já tava o banco de dados usuário do sistema da Telefônica no print. é aquela coisa, né? Reportei pra, ó, cuidado o print, né? A informação, mas era os dados de acesso ao sistema ali da Telefônica de um usuário, né? Eu acho que é... A falha, ela muitas vezes é bem óbvia. Tipo, é exposta, assim. Então não necessariamente precisa se hackear algo ou... Entra... Talvez o próprio olhar de um hacker já seja o hackear, né? Sei. Um olhar assim e... o reportar, né? Porém, mesmo sem caçar uma falha, sem querer hackear a Telefônica nada do tipo eu tive ali o acesso ao usuário e... né? Enviado em um print pra ver os planos pra assinar a internet. Mas isso só mostra o desconhecimento das pessoas, né? Quanto ao que que... ao nível de vulnerabilidade que a gente vive. São muitas vulnerabilidades. Inhiê-la! 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 Inhiêa! Legenda por Sônia Ruberti